Feliz, feliz de estar aqui, claro, a gente queria ganhar, mas a gente leva o empate com um bom resultado. No outro jogo, a torcida pediu a sua entrada, né? Eu queria primeiro saber, se chega para você, a gente sabe que chega para o empresário, propostas de empréstimo para outro clube, se você chegou a ouvir algo disso, e o quanto incomoda para um atleta estar no banco, que por mais que você entenda o que o míster vai decidir, todo mundo quer jogar. Com certeza, você respondeu por mim já, todo mundo quer jogar. Minha parte de carreira é com meus empresários, eles sabem de tudo, vamos ver o que eles vão me falar. Agora a gente retorna hoje para São Paulo, amanhã eu me reúno com eles, mas o nosso foco é tirar o Corinthians dessa situação. A gente não pode estar em uma oitava rodada, se não me engano, a sétima, oitava rodada no Z4, a gente tem que sair disso, a gente sabe disso. A gente tem performado bem nas Copas, mas no Brasileiro a gente tem deixado a desejar, então é voltar a ganhar o máximo, o mais rápido possível para sair dessa situação. Então, Pedro.